Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô aqui de relance porque eu ia fazer outro vídeo pra vocês mas tá uma chuva lá fora, mas uma chuva fubá do céu, que as árvores tão ter rebolando assim ó, é só arrebento e trovão eu lembro quando era criança, a mãe falava assim que quando chovia bastante, era que São Pedro tava lavando o céu, daí a água da chuva era que ele tava lavando, e a hora que trovejava é que ele tava arrastando as mesas pra lavar a cozinha, a mãe do seis falava isso pra vocês também fubá eu louco de acreditava, São Pedro hoje tá caprichando então, porque tá chovendo demais e daí eu ia lá no mercado comprar um ingrediente pra fazer uma receita finíssima pra vocês mas como tá chovendo fubá eu resolvi testar algumas coisinhas aqui no canal por exemplo, a nossa botinha aqui de chuva, não serviu no meu pé mas eu vou dar um jeitinho de experimentar pra lá na chuva fubá, aguarde aí, e também tem outras coisinhas aqui que eu vou experimentar que vem no vídeo de abrir nas coisas, fubá, se tá inscrito no canal já, se inscreva fubá, por esse trovão que tá dando lá fora, por essa chuva que tá caindo, por essa goteira que tá pingando na minha cozinha, se inscreva nesse canal, não deixa assim num dia de chuva sozinho, solitário aqui, não tenha coração peludo, porque eu tô vendo, tô percebendo na minha mente que tem gente assistindo aí de clandestino que não se inscreveu ainda, e assista até o final do boneco, se inscreva fubá não faça uma feiura dessa, quem já tá inscrito aperte o sininho, o youtube vai avisar vocês que tem vídeo novo, aperte o joinha também pra todo mundo ficar feliz, me ficar feliz você ficar feliz, o youtube inteiro ficar feliz e vamos testar essas coisas agora, fubá bom, a primeira coisa que eu vou testar esse daqui, fubá, a nossa botinha de chuva aproveitando que tá chovendo lá fora ele veio no vídeo de abrir nas coisas, se você não viu o vídeo de abrir nas coisas ainda, você dá uma olhadinha aqui, porque veio as coisas lá da China, fubá e no meio da coisa arada veio esse daqui também é uma botinha de plástico, é um plástico duro fubá, não é aquela sacolinha de mercado não, é um plástico duro mesmo, tem até solinha aqui ó, pra você ver ó, pra não derrafar, pra você não escorregar não cair com a perna aberta na chuva, não é mesmo? imagine a gente rodando na enxorrada com a virilha rasgada pra cima, que é de os pais então, ele serve pra proteger o sapato da gente quando a gente vai andar no dia de chuva, só que eu não pensei direito e pedi o meu número certinho e não pensei que isso aqui vai por cima do sapato então, por exemplo, eu calço 40, com o sapato eu devo calçar uns 43, 44 eu devia ter pego um número maior, fubá, porque isso aqui é de usar por cima do sapato, mas pra testar, que eu não vou perder conto pra turma da internet, que eles testam, eu quero testar as coisas também, eu vou calçar isso aqui descalço meu pé não tá muito dos limpos, ai meu pé que feio, já não parece pé de macaco, é comprido mas não há de ser nada, ele vem com um zipinho aqui ó, pra poder apertar bem, e vem com um tipo de elastiquinho aqui fubá, que é pra você poder enforcar bem a sua perna, que é pra não passar os pingos de chuva então, vamos colocar o sapatinho aqui ó, a hora que você abre tem uma proteção aqui ainda ó, que é pra não entrar água mesmo, dias que não entra, quanto tempo dura eu não sei também então fubá, ó, vou pôr aqui pra vocês serem, ó, já calcei, é o número certinho do meu pé, mas quando você for comprar pra vocês, vocês compram um número maior, ó vou puxar o zip aqui, e puxar o enforcador aqui, que é pra não entrar água mesmo olha lá que bonitinho, fubá do céu agora eu vou colocar o outro, ó, puxa o zip, abre, pega seu pé, calce, puxa o zip de novo, e enforca a canela aqui ó, que é pra não entrar nem um pouquinho de água deixa eu enforcar bem, gente do céu, não tô conseguindo esticar as pernas mais, deixa eu mostrar as suas pernas aqui, que é pra vocês poderem ver Ai fubá do céu minha cravícula ai minhas costas senhor vai botar dar um grito, e grito bem alto ai minhas costas, ai fubá ai que sempre precisa peraí, se não cai de novo ai que belezinha fubá, não parece uma botinha na NFL a xuxa com as costas arrebentadas, mas é, né Olha o que que eu não passo por causa do cês Meu Deus que cansei, eu to muito velho pra fazer essas coisas Vou pegar meu guarda-chuva que também vem no vídeo de abrir as coisas Guarda-chuva transparente Diz que não presta abrir guarda-chuva dentro da casa que dá azar né Mas preciso mostrar pra vocês E vamos lá na chuva agora fubá Vou dar uma vortinha pra ver se funciona o sapatinho da chuva Da chuva ou não, sapatinho da chuva Vamos lá então Alá fubá do céu meu sapatinho Vambora então Ai sorrada Já to andando na chuva aqui fubá do céu É só arrebento que ta Imagina se cai um raio na minha só trip bosta Que pula pra cima Mas eu vou testar o sapatinho pra vocês poderem ver se funciona Tô vindo até na esquina aqui Não sei se já ta molhando meu pé Mas ta gelado, gelado que é perigoso eu pegar um resfriado Um gustipado, uma gripe Achei uma enxurrada ali, vou pisar na enxurrada pra nós ver Olha lá ó, bem pisando na enxurrada aqui Ta vendo ó, ai meu Deus Ai se rola uma cobra da minha perna Vou até a esquina ali, vou voltar gente do céu Olha, é cachorro latino e chuva caindo E eu andando pra chuva, os vizinhos tudo olhando pro meu pé Meu Deus, que vergonha Olha o que eu não faço pra vocês fubá do céu Vocês tem que curtir meu vídeo Pior que ta gelado, eu não sei se ta molhado ou não Vamos voltar pra casa lá Ai pior que ta molhando eu tudo quanto é jeito aqui Ta chovendo de fianco, ao invés de chover reto chove de lado Eu tenho que ficar assim com o guarda chuva Meu Deus do céu, vamos pra casa que ta engrossando Tá engrossando o fubá do céu Ai meu Jesus Pronto Jesus do céu O ombro aqui molhou um pouquinho, molhou um pouco o cabelo A cintura molhou um pouco, mas vamos ver se molhou o pé Vamos ver como que ta aqui Ai vocês não vão acreditar, eu quero contar um negócio pra vocês Eu tava ali gravando agora passando, de repente passou uma mulher Andando rápido, olhando no meu pé Disse que quando eu bato os olhos no pé dela A boneca com sacolinha no pé, mas eu me senti Fua do céu A hora que ela tava passando, eu com a minha botinha que veio da China Deixa eu tirar aqui então, pra ver se molhou Ai fubá, molhou um pouquinho Mas assim não encharcou, ta vendo ó Vocês viram que eu fiz estripulia lá Pode ver que não vai sair água daqui ó Não cai fubá Deixa eu ver o pé esquerdo Ó esse molhou um pouco mais, entrou um pouco mais de água Mas assim, ele ficou meio molhadinho fubá, não é igual sapato ó Vamos ver se cai água aqui também Ó não cai água, quer dizer que funcionou fubá A sola não furou, o plástico aguentou Ai, eu adorei esse negócio Pena que não é meu número, porque senão ia ficar pra mim Na verdade eu vou dar pra mãe, pra quando a mãe quiser pegar alguma coisa no quintal no dia de chuva Daí eu entrego pra ela Ai que delícia usar fubá, a gente se sente assim Até melhor na chuva Adorei essas botinhas protetoras de chuva aqui Outra coisa que eu fiquei de testar pro CG Que veio no outro vídeo de abrir as coisas também É esse creminho de passar debaixo do zóio aqui Que é um creme de sebo de lesma Sabe aquele caminho que a lesma deixa Diz que é feito daquilo Diz que ele arranca a olheira, arranca o pé de galinha Olha, eu to achando que quando eu passo Eu fico com menos olheira Só que eu tenho que lembrar de passar Eu esqueço de passar, você também tem que lembrar de passar Tu não pode esperar que a lesma venha caminhar por cima do seu zóio de noite Que não adianta né Não é assim as coisas que funcionam Mesmo porque a lesma tem o que fazer na vida dela Que é lembrar a pia da gente e passar por cima da vasilha Pra gente passar raiva no outro dia Ai aqui em casa tem umas lesmas, tem horas gente Que eu tenho vontade de tacar elas dentro do pó de sal Mas não pode de ação, eu tenho dó Mas também o que a gente deve fazer né Coloquei um negócio tampando a minha pia ali Porque se deixar ela sai tudo pelo buraco da pia Perigoso acordar de noite E tá lá 17 casal de lesma dançando shot em cima da minha pia Então eu faço assim ó Eu coloco um pouquinho no dedo Um tantinho assim ó, bem pouquinho Eu passo de um dedo pro outro Coloco aqui ó na olheira e fica assim ó Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás Desse jeito, é na hora de dormir fubá Eu passo bastante aqui fubá Porque tem um pé de galinha Que olha, é uma galinha que ela não tem três dedos Ela tem oito dedos É uma galinha feroz Eu passo bem aqui E daí fubá Depois que eu passei bem Você tem que sentir que esquentou um pouquinho Daí eu vou dormir No outro dia eu tenho a impressão Que a minha olheira melhorou Então eu vou dizer pra vocês Que esse creme de sebo de lesma Tá sendo bom pros meus olhos também Eu acho que tá funcionando Mas só que eu não lembro de passar sempre É bom que dura também né Que pobre assim Tem que passar pouco pra durar mais Mas eu acho que tá funcionando E a marca de expressão vai indo embora também Outra coisa que eu fiquei de mostrar pra vocês É esse daqui Que veio lá da China também O vídeo é abrindo as coisas Que é fubá Um negocinho De matar mosquito Matar pernilongo Sabe quando você vai dormir A hora que você deita Você escuta um zumbidinho Tantos lugares pro pernilongo lember Por mim eles podiam lember meu pé inteiro Não é isso que é vir na orelha Parece que é isso que é falar pra gente Chegamos você não vai dormir Eu não trouxe antes Porque tava esperando chegar o dia do pernilongo Porque aqui na minha cidade Tem que ser um dia de calor Que chova Porque daí lota de pernilongo Em volta da lâmpada Você tem que fazer uma nuvem Tem uns tão grande aqui Que parece um drone andando pro meio da minha casa A hora que você bate a chinela Espirraçã E que parece que dá pra fazer churiço Tão grande que tá os pernilongos aqui Então O que que eu fiz no primeiro dia Eu coloquei lá no meu quarto E liguei a luzinha E a hora que você liga a luzinha aqui Acende a luzinha roxa Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você Tá vendo aqui Ele tá na tomada Daí a hora que acende Acende a luzinha roxa lá ó E daí essa luz roxa Que ela acende Os pernilongos ficam hipnotizados Olha fubá do céu Até bizorro hipnotizou aqui em casa Eles ficam cegos Eles queriam ir na luz Então o que aconteceu Como eu coloquei no quarto E acendi a luz roxa Tudo quanto é pernilongo Que tinha em tudo quanto é canto da casa Tudo quanto é cômodo Ficou hipnotizado Foi tudo pro quarto Olha e veio pernilongo Até na casa da vizinha fubá do céu Olha que ficou sabendo da luz roxa Daí os pernilongos Ficam tudo dentro do meu quarto Os que não vinham na luz Ficavam em cima de mim Quer dizer Eu virei um banquete né Parecia que o prefeito Estava distribuindo cesta básica De tanto pernilongo Pareceu No caso é sangue básico né Então o que eu recomendo para vocês Vocês acendam no outro cômodo Que vocês não estão dormindo Por exemplo vocês dormem no quarto Acendam no cômodo do lado Que você está E deixa a porta aberta Porque daí os pernilongo Que estão no seu quarto Eles vão lá na luz roxa Agora eu estou fazendo assim Eu durmo no quarto E deixo na cozinha Daí os mosquitos Que estão limpando as coisas na pia Já vem na luz roxa também Então vem a lesma né E o louco de funciona pra mim Fubá aqui em casa Pra mim está funcionando Vocês conseguem ver aqui ó Veja que está que é só tripa De pernilongo lá dentro ó Tem perna Tem barriga Tem cabeça Tem asinha Tudo grudado lá dentro Vocês estão vendo Só a barrigada dos coitados E chega ali fubá Rela a boca na luz roxa e já gruda Pá Você só ouve o grito dos coitados Então pra mim está sendo bom isso daqui Pelo menos não precisa ficar passando veneno na casa Aqui né Porque eu se passar veneno eu fico espirrando Que nem gato com dor de barriga Eu não posso com veneno Eu não posso com cheiro forte de as coisas Então isso daqui eu adorei esse negócio Eu não sei como que chama Mas na internet você procura lá Matador de mosquito Matador de mosquito da China Matador de mosquito que vem com luzinha Ai fubá esse daqui é a melhor coisa que tem Eu já vi matar pernilongo Peronha Mosquito Mosca Varejão Varejeira Eu já vi matar até besorro Ficou grudado pela perninha aqui Foi só grito do besorro Só não vi matar barato ainda Mas uma hora há de entrar um aqui Pra ela prender Então esse daqui é ótimo fubá Então é isso gente Eu acho que essas coisas que eu tinha pra testar pra vocês Ganhei também esse daqui de um amigo Um coçador de costas Porque eu tenho tanta coceira nas costas Que eu não sei o que significa fubá Esse daqui não veio no vídeo Mas eu queria mostrar pra vocês Que é uma delícia Tem uma mãozinha aqui ó Tem uma unhinha Aí você coloca aqui nas costas E coça Mas coça gostoso fubá do céu Se arcar pra trás ó Você coça até o rico Mas é uma delícia coçar as costas Que esse coçadorzinho A avó que tinha na casa dela Ela deixava pendurada assim na parede Mas ai eu adorei meu coçador de costas Que eu ganhei no meu amigo Igor Não precisa ficar se esfregando na parede Que nem cachorro Quando tá com sarna Na verdade Porque cachorro sarneto faz isso Se abusar ele se esfrega na perna da gente ainda Isso quando vira barriga pra gente coçar Pensando que carinha pra coçar a sarna dele Mas é isso fubá Essas coisas que eu tinha pra testar aqui pra vocês Não lembro se tem mais coisas Acho que acabou tudo né Eu já usei tudo Tem um microscópio ainda Que eu vou testar um microscópio pra vocês Mas calma fubá Calma Olha se vocês quiserem eu mostro até a barrigada Do mosquito no microscópio aqui Quem sabe Então o próximo a ser testado Eu acho que é um microscópio Mas aguarde que eu vou testar as coisas pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De todos esses produtos que eu mostrei pra vocês Espero que vocês tenham se divertido Espero que vocês vejam mais vídeos Que aqui embaixo tá lotado de vídeos Não seja por isso Espero que você tenha trazido gente pro canal também Que nós estamos precisando trazer mais gente Que aqui é que nem roda de fofoca Quanto mais gente chega melhor Não é verdade? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um dos dois E eu quero que vocês sorriam sempre Porque o mais importante dos meus vídeos E tudo que eu faço aqui É ter um sorrisinho do seu Nem que seja só pra vocês mostrar os quatro dentinhos na frente Eu já ganhei o dia que acontece isso Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Fubá